Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e vocês estão no canal do Lander Man XD Galera, e como um banho de água fria a Microsoft joga aí para seus usuários dos Xbox que estavam fazendo emulações Sim amigos, as portas estavam todas abertas e era muito fácil você instalar emulador no seu Xbox One, Series S e Series X Era só você entrar ali em algum site e apertar algum link e fazer download de emuladores de Playstation 2, Dream Quest, Nintendo Wii, GameCube e entre outros Pois bem amigos, por quanto da Nintendo ter se pronunciado diretamente com a Microsoft, acredito eu que ela deve ter dado ali uma prensada na Microsoft A Microsoft não só tirou os emuladores da Nintendo que era o Wii e o GameCube, aquele famoso Dolphin E a Microsoft acabou tirando tudo de uma vez amigos, tirou o emulador do Playstation 2, do Nintendinho, do Mega Drive, enfim, tirou todos Se você tem algum tipo de emulador instalado no seu Xbox One, no Series S, no Series X, você pode observar lá que nenhum está funcionando Todos caíram, as plataformas que estavam oferecendo ali o link para você fazer o download ali pela loja da Microsoft Também todos caíram, não tem mais nada para estar fazendo Só que a boa notícia que eu vou trazer para vocês amigos, que ainda tem uma plataforma funcionando E eu vou divulgar para vocês nesse vídeo, já trouxe vídeos várias vezes falando desse aplicativo, tá? Ele é pago, mas é um aplicativo muito bem construído, que tem 53 consoles lá para você poder estar utilizando E eu vou dar minha opinião também para vocês em cima de tudo isso que está acontecendo Bom, como eu já havia falado, tem pessoas que querem aí emulador de Nintendo Wii U, Nintendo Switch, rodando no Xbox Aí falam, não, mas ali está rodando no PC Mas amigos, vocês tem que entender uma coisa, o PC é completamente diferente de consoles, tá? Porque o console, a empresa ali, ela tem que ter ali uma responsabilidade do que ela está rodando ali no seu sistema operacional Ou seja, a Nintendo já foi direto na veia da Microsoft e falou, ó, tem gente emulando nossos consoles lá dentro da tua plataforma Então se você não tomar providência, a gente vai ter que procurar a parte jurídica E a Microsoft já, né, reconheceu logo Só que eu vou falar para vocês uma coisa interessante Teve um tempo aí atrás, que está disponível, inclusive, se você quiser pesquisar, você vai lá na Steam E tem o emulador Duffy, que é o emulador de Nintendo Wii mais Gamecube Na Steam também estava acontecendo mais ou menos algo semelhante Só que agora, esse emulador, ele está disponível lá de forma legalizada Então eu acho, amigos, que o futuro O futuro, eles estão vendo que eles estão perdendo dinheiro também com isso, né? O futuro vai ser esses emuladores ficarem disponíveis aí na loja Eu acredito que na loja da Microsoft, de forma legalizada A gente vai poder estar pesquisando lá emulador de NES Emulador de Mega Drive E vai estar disponível Querendo ou não, eles vão ter que correr atrás disso Porque sempre vai surgir ali algum meio, alguma forma, alguma faixa no sistema de você instalar emuladores E eu vou falar para vocês o que está funcionando ainda atualmente, tá? É o T-Navigator Para instalar o T-Navigator, você não consegue instalar ele digitando ali na loja da Microsoft Você pesquisa no Google, coloca lá como instalar o T-Navigator Que vai aparecer o primeiro link lá de ir passando as instruções para vocês, tá? Tem que ter uma conta da Microsoft e tem que pagar o valor ali equivalente a R$60 O T-Navigator, amigos, ele é um copilado de emuladores igual ali o RetroArk Inclusive o RetroArk também não está funcionando, tá? Você pode testar o RetroArk aí que não está funcionando, mas nenhum Xbox foram todos derrubados pela Microsoft Agora eu não sei, não entendo por que o T-Navigator está funcionando Talvez o desenvolvedor do T-Navigator, ele tenha ali algum contato da Microsoft Ele consiga ter ali alguma troca ideia com os desenvolvedores Eu não sei qual é que é a maracutaia Eu também não tenho nada a ver com o T-Navigator Eu só sou usuário Mas de fato ele ainda está funcionando No dia de hoje, hoje é dia... Deixa eu dar uma olhada aqui Hoje é dia 25 de abril O T-Navigator está funcionando Você entra nele, tem 53 consoles Incluindo o Nintendo Wii, o GameCube, o Nintendo 64 Vários consoles da Nintendo Playstation 2, Playstation 1, Dream Quest E vários outros consoles São um copilado de 53 E o que acontece, amigos? É R$60 para você pagar o T-Navigator Só que ele te oferece um pacote completo Que você baixa as ROMs diretamente dele É algo incrível Você vai lá, escolhe lá o portal de ROMs Seleciona o console que você quer baixar a ROM E ele baixa dentro do aplicativo do T-Navigator Ele baixa com a capinha E ele fica lá tudo bonitinho Você pode estar escolhendo os consoles que você quer jogar Fica tudo bem arrumadinho Então, vou reforçar para vocês que o T-Navigator está funcionando perfeitamente Ainda tem a possibilidade de você emular no seu Xbox One, Series S, Series X E o T-Navigator também está funcionando para Windows, para PC Igual eu falei para vocês, eu só sou usuário Eu sou fã lá do T-Navigator Eu acho a plataforma incrível Eu gosto de usar meus consoles, rodar tudo no Series S Eu acho divertidíssimo essa parte da emulação E eu tinha que fazer esse vídeo aí para falar para vocês Que o T-Navigator está funcionando perfeitamente Mas ele é pago Se você quiser instalar, só procura Procura no Google lá Como instalar o T-Navigator Que lá tem o espaço tudo direitinho dos desenvolvedores Tá bom? Vou ficando por aqui Um abração a todos Lander e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?